Item 3, processo 48.500, 865, 2014 e 75. Requerimento administrativo interposto pela mineração Caraíba SA, com vistas a obter desconto ou subsídio tarifário, se aplicado ao uso de energia utilizada para bombear água, para atividade de irrigação em área rural. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 6 de agosto de 2013, foi realizada a reunião na ANEL com representantes da empresa Mineração Caraíbas SA acerca da solicitação de descontos ou subsídios tarifários pelo uso de parte da energia elétrica consumida pela doutora da MCSA para bombeamento de água nas atividades de irrigação e consumo humano. No mesmo dia, a empresa protocolou documentos solicitando que a tarifa de energia elétrica fosse apurada conforme a proporção do destino da água, qual seja 29% para o processamento industrial da Caraíba Metais, 51% para a rural irrigação e 20% para o consumo humano. Em 30 de agosto de 2013, o pedido do requerente foi reiterado. Em 28 de fevereiro de 2014, bombeamento da nota técnica conjunta e 57% da SRE e da SRC emitida pela Superintendência de Regulação Econômica e Gestão Tarifária e Regulação de Ciências Comerciais que teve suas funções incorporadas pela Superintendência de Regulação e Distribuição, avaliaram a solicitação da interessada. Em 20 de janeiro de 2014, o processo foi distribuído. Em 7 de maio de 2014, por solicitação do requerente, foi realizada a reunião para apresentação de informações adicionais ao pedido, as quais foram formalizadas por meio da carta PRI-01-2014, de 8 de maio de 2014. Em 18 de julho de 2014, minha assessoria, através de memorando 369, solicitou análise da PGE, o que foi respondido por meio do parecer número 101-2015, em 25 de agosto de 2014, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 101-2015, opinando pela impossibilidade jurídica de se reclassificar a unidade consumidora da classe industrial para a classe rural, bem como pela vedação, a concessão do desconto de irrigantes para a requerente. A mineração Caraíbas S.A. possui uma unidade mineradora instalada no município da Jaguaria e da Bahia. Além do processo normal de extração de minérios, a empresa também opera e mantém um sistema de captação e distribuição de água a partir do Rio São Francisco, distante a 80 quilômetros da planta industrial composta de adutora, estações de bombeamento e de recalque de água, autorizada por meio de outorga do direito de uso e recursos hídricos, com as seguintes finalidades. Para a mineração, 120 mil metros cúbicos por mês. Para a irrigação, 1 milhão e 400 mil metros cúbicos por mês. Para abastecimento público, 170 mil metros cúbicos por mês. E na figura a seguir é apresentado o mapa de localização da adutora. Então nós temos a localização da adutora e o seu trajeto, a captação no Rio São Francisco e com a adutora indo até a Caraíba Metais, com derivações para os irrigantes. O fornecimento de energia elétrica a essa adutora é feito pela COELMA, em tensão de 69KV. A unidade consumidora é cativa, classificada como industrial e enquadrada na modalidade tarifária azul. Ao longo da adutora, há estações de captação de água para diversos agricultores utilizarem em projeto de irrigação, como também o fornecimento de partes da água para o abastecimento de prefeituras. Os custos operacionais associados ao transporte e abastecimento de água são cobertos por meio da cobrança direta a Caraíba Metais aos usuários. Na solicitação, os requerentes argumentaram que os custos associados ao uso da energia elétrica têm onerado significativamente as despesas da estação adutora, sendo assim necessário o aumento dos valores repassados dos usuários de água, em especial os agricultores da região. A empresa afirmou que atualmente subsidia 45% do custo operacional dos produtores rurais, no caso aí R$ 800 mil ano, e que o impacto da tarifa de energia no custo operacional da adutora é de 61,17%. Diante desse contexto, a mineradora Caraíba solicitou que a tarifa de energia fosse apurada conforme a proporção do destino da água, ou seja, 29% para o consumo industrial, 51% para o consumo rural de irrigação e 20% para o consumo humano, de forma que receba algum desconto ou subsídio tarifário de maneira proporcional ao uso da água para irrigação, e assim evitar maiores ônibus aos agricultores locais. A avaliação das superintendências abordou o pleito sobre dois aspectos, quais sejam. O primeiro, se a unidade consumidora da Caraíba poderia ter sua classificação alterada de forma a oferir algum benefício tarifário já existente na legislação setorial, ou na possibilidade de concessão de descontos ou benefícios tarifários. Em ambos os casos, houve indiferimento do pleito da requerente por limitações impostas pela legislação e regulamentação setorial ratificadas pela Procuradoria Geral da Anel. Quanto à possibilidade de alteração da reclassificação da unidade consumidora, a hipótese levantada pela requerente foi a de que a reclassificação da unidade consumidora industrial para rural, uma vez que as instalações do consumidor se localizam em área rural e também em função das atividades exercidas pelos usuários de grande parte da água bombeada pela doutora, a saber, uso da irrigação pura para irrigação rural, processamento de produtos adivinhos da agropecuária e abastecimento humano. Ao avaliar as hipóteses previstas na legislação e regulamentação associada, respectivamente ao Decreto 6274 de 68 e a Resolução Normativa 414-2010, a PGE concluiu pela impossibilidade de atendimento do pleito. Em primeiro lugar, não é possível classificar o consumidor como rural, uma vez que o titular não desenvolve atividades relativas à agropecuária, dentro delas a agricultura, pecuária e agricultura. Também não é possível considerar o exercício de atividades agroindustriais, pois estas caracterizam atividades desenvolvidas por indústrias de transformação ou beneficiemento de produtos advindos diretamente da agropecuária. Outra hipótese considerada foi classificar a unidade consumidora como rural na subclasse Serviço Público de Irrigação Rural, entretanto, a vedação expressa no parágrafo 4º do artigo 5º da Resolução 414, além das próprias limitações estabelecidas no parágrafo 3º do inciso 1º do artigo 16º, de decreto 6.062 e 724. Segundo o dispositivo legal, a classificação de serviço público de irrigação rural somente pode ocorrer quando a energia for destinada exclusivamente à finalidade de irrigação, o que não é o caso da adutora da mineração caraíba. Além disso, a adutora referida não é a entidade pertencente ou vinculada à administração direta, indireta ou fundação de direito público. Assim, a impossibilidade de classificar a adutora da mineração caraíba como rural leva à vedação de conceder o desconto para os irrigantes. A impossibilidade, contudo, não decorre apenas do fato do desconto ser destinado exclusivamente às unidades consumidoras rurais, mas também porque a adutora não exerce atividade de irrigação, mas apenas fornece uma parte da água captada para este fim. Ainda sobre essa perspectiva, a PGE ressaltou que a portaria nº 45, de 20 de março de 1992, que instituiu o desconto na tarifa do consumo para os consumidores classificado como rural, assim como as cooperativas de edificação rural, sempre que a energia consumida for utilizada exclusivamente na atividade de irrigação regulada, posteriormente pela posteraria 105, editadas pelo Departamento Nacional de Águas e Energia, o DENAI. Manteve a exigência de unidade consumidora ser classificada como rural e ter energia fornecida utilizada exclusivamente na atividade de irrigação. Para fazer jus ao desconto e que não foi alterada com a publicação da Lei nº 11.196, 2005, o qual alterou o artigo 25 da Lei nº 10.438 para dar-lhe a redação que está sendo apresentada a seguir. Conclui-se que o dispositivo legal acima de transcrito determinou que os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica das unidades consumidoras classificadas como rural incidissem somente no consumo verificado na atividade de irrigação. Ocorre que, como visto, a adutora da Caraíba Metais não exerce atividade de irrigação, mas tão somente fornece parte da água captada para irrigação. O desconto para irrigantes, portanto, deve decidir a tarifa de energia dos agricultores que utilizam a água fornecida pela adutora, desde que eles prestem todos os requisitos e não mais as tarifas que fornecem água. Outra opção analisada foi a reclassificação da unidade consumidora para a classe serviço público, subclasse água, esgoto e saneamento, que faz uso do desconto nas tarifas de energia elétrica, pois o artigo 20 do decreto 62.724.68 estabelece um percentual de desconto tarifado para que as empresas de abastecimento de água e esgoto e saneamento. Em atendimento ao comando regulamentar, o DINAI passou a editar portarias até que, mediante a portaria 25 de 85, fixou o percentual de desconto de 15% para as tarifas de energia das unidades consumidoras classificadas como serviço público de água, esgoto e saneamento, o qual se mantém até a presente data. A prestação de serviços de subclasse água, esgoto e saneamento somente pode ser exercido por entidade da administração pública ou por um seu delegado que se destina à satisfação da necessidade da coletividade. O fornecimento de água para a mineradora realizada pela doutora da própria mineradora não pode ser tido como um serviço público, pois o serviço não se destina à coletividade em geral, uma vez que a água é captada e distribuída para a irrigação a abastecimento público além da própria mineradora. Desse modo, não é possível reclassificar a doutora na classe de serviço público, pois o artigo 5º do parágrafo 7º da resolução 414 exige que o fornecimento de energia seja exclusivo para motores, máquinas e cargas essenciais à operação de serviço público de água. E no caso em tela, todavia, ainda que se entendesse que o fornecimento de água para irrigação e abastecimento fosse efetivamente a prestação de um serviço público, o abastecimento de água para a mineradora não poderia ser classificado como serviço público. A PGE destacou que não existe ato ou contrato do poder público que autorize a prestação de serviço público de abastecimento de água pela mineradora e sua doutora. O que existe é um outorga da ANA direito de uso de recursos hídricos para a captação de água de São Francisco. É importante destacar que a Agência Nacional de Águas, a ANA, concedeu à mineração Caribas o direito de uso de recursos hídricos, mas não a delegação da prestação de serviço público de abastecimento de água, dado que a agência não possui delegação de semelhante serviço público de competência exclusiva do município, que de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, que coloca a prestação de serviço de interesse local como competência desses entes federados. Diante disso, somente o município em que se situa a doutora poderia delegar a prestação de serviço público de abastecimento de água à mineração Caribas, seja por meio da concessão, permissão ou autorização. Outro ponto trazido pela PGE e que merece ser considerado é a existência de um problema prático. Caso haja o eventual deferimento do peito que consiste na impossibilidade da ANEL fiscalizar o reparto de desconto na tarifa de energia elétrica ao gigante e demais consumidores, não é possível dissociar o fato de que a doutora da mineradora Caribas fornece água e não energia elétrica aos consumidores mencionados e que a ANEL não possui competência para fiscalizar o serviço referido e, portanto, não poderia exigir que um desconto eventualmente concedido à empresa seja repassado aos destinatários finais de água, logo há uma dificuldade prática do controle da eficácia da medida. Por fim, quanto à solicitação de descontos tarifários, acompanha a recomendação da nota técnica conjunta, a 57, que concluiu a necessidade de alguns condicionantes para a concessão de desconto na tarifa conforme o artigo 35 da Lei nº 9.074. A concessão de benefícios deve ser realizada pelo Poder Concedente respeitando os princípios da existência de previsão legal da ordem do recurso ou a simultânea revisão da estrutura tarifária da concessionária a fim de se manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Também se deve respeitar o princípio da isonomia uma vez que é expressamente vedado a benefício singular. Assim, cabe a Anel a função apenas de implementar políticas e diretrizes do Governo Federal, não havendo previsão legal para que a agência conceder os benefícios solicitados. em Moranel não possui a prerrogativa de reduzir a tarifa da mineradora dos Caraíbas com base nas razões expostas, é facultado a Coelba cobrar tarifas imperiores às homologadas pela agência desde que observado o critério de isonomia. Vale assaltar que, neste caso, a concessionária não poderá preitear compensações futuras quanto à recuperação do equilíbrio econômico-financeiro. Nesse assunto eu tive a oportunidade de fazer uma discussão com a própria Caraíba Metais entendendo a dificuldade e a situação tarifária do momento. Evidentemente que essas concessões elas se dão no momento em que Caraíba Metais era estatal e no momento em que era estatal para explorar a adutora existe toda aquela facilidade naquele momento. Na hora e evidentemente o estatal tem uma outra lógica de gestão de custos. Na hora que ela passa a ser privada consequentemente ela começa a avaliar quais são os custos envolvidos de produção custos dos insumos necessários e isso evidentemente impacta no seu produto final e eu não tenho dúvida nenhuma que poderá em algum momento reduzir a sua competitividade. Fizemos reuniões com a Codevace até porque a experiência que nós temos lá no Nordeste todas aquelas ações ali de irrigante ao lado do Rio de São Francisco a Codevace tem encontrado alternativa de solução. A reunião foi importante e dessa reunião o que saiu foi uma sugestão da Codevace que infelizmente ela não foi contemplada e que nós tivemos a oportunidade de levar para o governo da Bahia era no sentido de que essa adutora poderia passar para a Embasa a empresa de saneamento e água do estado da Bahia e era importante porque isso esse 80 quilômetros reduziria até investimentos futuros que a Embasa tinha interesse de fazer para atender outros municípios. Infelizmente isso foi discutido no âmbito do governo o governo ficou de analisar e tomar uma decisão até agora não tomou a decisão então eu acho que por isso é que esse voto levou um certo tempo porque era esse tempo que nós viemos negociando essa alternativa de solução mas ainda existe no momento que a ANEL nega não existe mais condição de fazer esse desconto na tarifa do irrigante acho que esse assunto poderá ser retomado e na nossa avaliação a sugestão da CODEVAS ainda prevalece que é no sentido de que essa adutora possa ser repassada para a companhia de saneamento do estado da Bahia e que também a própria Caraíba tenha interesse a adutora passaria para a Caraíba da Caraíba para a companhia de água e aí sim a companhia de água tenha a prerrogativa de dar o desconto necessário diante do exposto do que consta no processo número 48.500.00.865.2014.75 voto por indeferir o pedido de desconto ou solicito tarifário para a mineração Caraíba S.A. pelo uso da energia elétrica para o bombeamento de água para atividade de irrigação em áreas rurais é o voto em discussão aqui eu queria registrar realmente o esforço o empenho que o doutor Reiv eu tive a vontade de receber o pessoal por mais de uma vez aqui em reunião parlamentar da região e também tinha como Reiv muita sensibilidade com o pleito quer dizer é alguma coisa que faz todo sentido mas é um desenho que tem realmente dificuldade porque como foi aqui analisado no relatório o parecer da procuradoria enfim o análise das áreas não é propriamente a ANEL não tem essa competência a ANEL não tem essa prerrogativa não é nem de perto falta de sensibilidade nem boa vontade falta de boa vontade na busca da solução mas a ANEL não tem competência para conceder um benefício com um desenho que ela não tem autorização legal para fazer até porque um subsídio aqui ele vai significar onerar um conjunto de outro consumidor porque tem que ser coberto pela CDR no caso qualquer desses subsídios e aí o desenho lá que tem institucional não viabilizou essa questão do subsídio eu acho que essa solução que o Reiv comentou e que ele trabalhou no sentido de ajudar a viabilizar é o desenho na minha compreensão mais apropriado que é quem de direito no caso a empresa de saneamento e água do estado assumir essa atribuição que parece que é pertinente aí vamos dizer assim conserta o desenho institucional para permitir eventualmente alcançar esse objetivo então mais uma vez eu quero realmente elogiar que o esforço que foi feito no sentido da busca de uma solução de um problema que a gente de novo tem sensibilidade mas nós temos a nossa limitação em termos de ação e de liberdade de agir no sentido de conferir esses descontos para aquelas situações que de fato a lei dá o contorno legal que nós não podemos sair disso como bem analisou a procuradoria bem em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretora decidiu por indeferir o pedido de descontos ou subsídios tarifários para mineração caraíba pelo uso da energia elétrica para bombeamento de água para atividade de irrigação em áreas rurais por falta de respaldo vamos dizer assim legal próximo próximo O que é isso?